Olá, meus amigos desse TikTok, olá, minhas amigas deste canal aqui no YouTube Brotar da Semente. É isso mesmo, o Lula disparou em nova pesquisa, dessa vez a MDA, feita pela Confederação Nacional dos Transportes, que mostra o Lula vencendo o Bolsonaro no primeiro turno com 41% contra 26% do mito mentiroso acusado por corrupção. E no segundo turno, 52% contra 33% dele que é acusado de genocídio, de promover a pior crise brasileira, crise sanitária, mais de 520 mil mortes, é o recorde mundial de mortes, por quê? Porque não comprou teste, não comprou vacina, não incentivou lockdown, combateu as medidas preventivas. E não é só isso, faltam 1%, 1% para o Lula ganhar no primeiro turno. A pesquisa do IPESP, antigo IBOP, já havia mostrado o Lula ganhando no primeiro turno, agora é outra. Então vai aumentar as baixarias dessa turma na internet, só sabe mentir. Com certeza ele vai voltar a dizer que não acredita em pesquisa, porque ele não acredita em nada que é a ciência, nada que tenha método, essa turma só acredita em mentira, só acredita em mentira, só acredita em rachadinha. Qualquer pedreiro no Brasil sabe que uma rachadinha, se você, uma parede que tem uma trinca, uma racha, se você não cuidar, ela vai virar um rachadão, ela vai derrubar a casa. E é isso que está acontecendo com o povo brasileiro. A casa está caindo, a inflação aumentando, ninguém aguenta mais pagar a energia elétrica que só sobe, é bandeira vermelha, e esse povo dizia, nossa bandeira nunca mais será vermelha. É só a conta do povo brasileiro que está vermelha agora. E só tem dinheiro para quê? Só tem dinheiro aí para aumentar os salários de generais, de coronéis, para aumentar salários aí da sua turma, que agora pode acumular salários. Então, o que o povo brasileiro está dizendo nas pesquisas e nas ruas é que chega fora Bolsonaro. Nós não vamos esperar 2022. Caia fora. Tenha coragem e renuncie antes que você seja impeachment. Fora Bolsonaro. É isso que o povo está dizendo aí nesta pesquisa de opinião que dá ao Lula em primeiro lugar. Grande abraço.